Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, irmãos. Saudações fraternas a todos. Irmãos, trabalhadores do Grupo Espírita. Estamos aqui em mais essa oportunidade de trabalho com Cristo. E vamos ler, então, o trecho, um pequeno trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Que nos caiu o capítulo 5 e o item 3, a justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos filhos da terra somente poderão ser desfrutadas na vida futura. Sem a certeza da vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido. Mesmo com essa certeza, é difícil entender a utilidade do sofrimento para que alguém possa ser feliz. Alguns dizem que é para ter mais mérito. Então surge a pergunta, por que uns sofrem mais do que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na riqueza, sem nada terem feito para justificar tal condição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? E o que é ainda mais difícil de compreender é ver as coisas boas e más divididas de forma tão desigual entre viciosos e virtuosos. Difícil também é ver os bons sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A vida, a fé na vida futura, pode nos consolar e nos levar a ter paciência. Mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça divina. Desde que se admita a existência de Deus, essa existência só pode ser de perfeição absoluta. Deus deve ser todo poder, toda justiça e toda bondade. Sem o que não seria Deus? Sendo Ele soberanamente bom e justo, não pode agir com parcialidade, beneficiando a uns e prejudicando a outros. Então, as contrariedades da vida têm uma causa. E, uma vez que Deus é justo, essa causa também deve ser justa. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus habilitou os homens para compreenderem o motivo de tantas diferenças. Ele vem hoje, através do Espiritismo, esclarecer que somente as existências anteriores podem explicar a desigualdade na divisão do bem e do mal entre os homens. É uma leitura curta, mas de um teor profundo. Quando ele nos coloca aqui, nesse último parágrafo, principalmente, que desde que nós admitamos a existência de Deus, e Deus é só poder, justiça e bondade, e como, então, diante, Ele é soberanamente bom e justo e não age com parcialidade, e Ele, então, não vai beneficiar a uns em detrimento de outros. E nós temos todas essas perguntas que aqui apareceram nesse texto. Por que uns sofrem mais que os outros? Por que a gente observa o mal prosperar e o bem ficando timidamente apagado? Temos essas perguntas, fazemos esses questionamentos, não compreendemos bem a dor e o sofrimento, ficamos aflitos. Não compreendemos por que isto está colocado hoje nas nossas vidas. E o texto aqui, então, nos diz que, através do Espiritismo, a doutrina espírita, que vem a nos dizer, a nos esclarecer que somos espíritos imortais, que já tivemos outras, muitas outras existências, e teremos outras tantas até que consigamos galgar uma perfeição adequada, uma perfeição em que encontraremos a felicidade que tanto almejamos, que todos nós queremos, porque todos nós gostamos das coisas boas, todos nós queremos ser felizes, ainda que tenhamos equivocada a ideia de felicidade. Porque se Jesus esteve aqui e nos disse que a felicidade verdadeira não é deste mundo, então ele veio para nos dizer que ainda estamos a caminho da felicidade. e temos a ideia equivocada da felicidade porque colocamos a nossa felicidade em coisas materiais. Na maioria das vezes, nós colocamos a nossa felicidade idealizando coisas materiais. Então, queremos uma casa maravilhosa, queremos carro maravilhoso, Queremos, dentro do nosso trabalho, nós queremos um cargo de destaque, queremos ser olhados e vistos e aplaudidos, e quando a verdadeira e única felicidade não se encontra nestes itens que acabamos de citar. Porque a nossa verdadeira felicidade é quando nós vamos encontrar a paz de espírito, quando nós podemos constatar em nós mesmos que já conseguimos perdoar, não sete vezes, mas setenta vezes sete, ou tantas vezes quantas forem necessárias, ou tantas vezes quanto isto aparecer no nosso pensamento. Vamos perdoando, compreendendo e entendendo. A nossa verdadeira felicidade, quando conseguimos amar o nosso próximo como a nós mesmos, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Então, se hoje nós nos questionamos por que estamos sofrendo, e aqui está, é numa existência anterior a esta, nós vamos encontrar as causas. Muitos de nós ainda dizem que não tivemos tempo de fazer qualquer coisa de tão grave para termos agora a punição instalada na nossa vida. Então, vamos lembrar que estamos aqui reencarnados nesse momento, num plano de provas e expiações a trabalho. Estamos trabalhando por nós, estamos trabalhando por nós, para termos nosso coração manso e pacífico. Nós necessitamos ter a mansuitude, a paz na nossa alma. Assim como nós vamos, às vezes, nós equivocadamente ofendemos alguém ou dizemos alguma coisa inadequada e depois nós ficamos pensando sobre isto e às vezes até perdemos o sono e não deveria ter falado e não deveria ter falado daquela maneira e não deveria ter feito daquela forma. E nós, então, isto tira o nosso sono. Bem, meus irmãos, multipliquemos isto por muito, por muito, e nós vamos, então, carregar conosco todo este peso dos nossos equívocos, dos nossos enganos efetuados lá atrás numa existência anterior que hoje necessitamos buscar, trabalhar, refazer, reparar para podermos ir adiante. Então, podemos também olhar para a dor e o sofrimento e as aflições de uma maneira diferente. Podemos encarar tudo isto como desafios que a vida nos traz. Podemos sempre pedir a Deus que nos sustente nos desafios que a vida nos traz, porque está tudo certo, está tudo no seu lugar. Não é por acaso que estamos envolvidos com as pessoas que caminham conosco nessa existência. Não é por acaso. São oportunidades muito, muito importantes e preciosas que nós temos para corrigirmos, para fazermos melhor do que aquilo que vínhamos fazendo. então, a doutrina espírita também, aqui, quando diz que sem a certeza da vida futura, os ensinamentos de Jesus não teriam o menor sentido, mesmo com essa certeza, é difícil entender a utilidade do sofrimento. Então, quando Jesus vem e nos diz, porque esse capítulo 5 diz, bem-aventurados os aflitos, aqueles que choram, porque serão consolados. Então, quando nós estamos em aflição por muitas coisas que a vida nos apresenta e que nós podemos agora lançar um olhar como sendo um grande desafio que a vida está nos trazendo, nós vamos ver que a utilidade deste sofrimento não é nada mais do que uma utilidade de aproveitarmos a oportunidade de aprender, de reparar, de refazer, de consertar, de fazer melhor. então, quando nós estamos aflitos, nós ficamos chateados, nós ficamos aborrecidos, nós ficamos revoltados e aí nós conseguimos colocar em nosso coração esse sentimento tão inadequado que não nos cabe mais. E quando nós estamos aborrecidos, nós realmente olhamos e enxergamos o mal prosperando, quando é da lei, há uma lei de progresso, esta lei nos diz que tudo está caminhando para evoluir para o bem. Então, meus irmãos, nós também temos que ter isto, esta clareza, termos esta certeza de que tudo isto que estamos hoje passando e que nos aflige, tudo isto é para nossa melhora. Mas aí nós ficamos aborrecidos, ficamos tristes, ficamos aflitos e nós choramos. Choramos porque somos crianças diante da eternidade, choramos porque Deus, o nosso Pai, Ele nos ama tanto que está nos aguardando sempre. Não tenhamos pressa, mas façamos tudo o que estiver ao nosso alcance e façamos muito bem. Deus nos ama muito e nós choramos, que nem nossos filhos, nossos filhos quando querem alguma coisa e não têm, nossos filhos quando querem alguma coisa e nós não podemos dar, eles choram e nós sabemos que estamos impedindo um mal maior ali adiante e é desta forma que Deus age conosco. Então, Deus nos conhece, sabe o que temos carregado, o que temos passado, o que vai dentro dos nossos corações. Então, bem-aventurados os aflitos porque serão consolados e Deus vai nos consolar, Deus nos consola nesses momentos em que nós nos sentimos tão frágeis, fragilizados diante às vezes de tantas coisas que nos acontecem e que nós não conseguimos entender. Cada um de nós pode fazer relatos, vários relatos de tantas coisas que acontecem na sua vida e estes desafios, estes momentos de aflição, depois que nós conseguimos transpor ultrapassar, nós nos sentimos tão bem, orgulhosos de nós mesmos, conseguimos passar por aqueles momentos difíceis, conseguimos vencer aquela dificuldade que surgiu. Então, nós nos sentimos muito bem, fortalecidos, eis aí também uma utilidade do sofrimento para nos tornar mais fortes, mais cientes de nós mesmos, né? Então, nós vamos nos conhecendo através desses embates das dores, sofrimentos, aflições que a vida vem nos trazendo. Então, aqui diz no texto que Deus habilitou os homens para compreenderem o motivo de tantas diferenças. Cada um de nós, quais são estas diferenças? Por que que uns tem mais, outros tem menos? Por que que aos nossos olhos parece que alguns sofrem tão pouco e outros sofrem muito, muitíssimo? Mas, aqui diz então que Deus nos habilitou para compreendermos o motivo de tantas diferenças? O motivo é que nós somos herdeiros de nós mesmos. A nossa verdadeira e única herança é o que nós estamos trabalhando nas nossas questões morais, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Cuidemos muito o que andamos pensando porque os nossos pensamentos por sintonia com outros pensamentos que estão vibrando na mesma faixa vibratória podem tomar uma forma muito grande. Então, Deus nos habilitou para compreendermos e estamos compreendendo que somos herdeiros de nós mesmos. Então, se aos nossos olhos, porque somente aos nossos olhos que enxergamos que uns sofrem mais que os outros, todos nós que estamos reencarnados nesse plano, temos dores, temos sofrimentos, é ilusão pensarmos que o outro não tem problema nenhum, porque todos nós temos questões para resolvermos e acertarmos aqui. Enquanto estamos a caminho de retorno à pátria espiritual, nós temos muito trabalho e todos nós, aos nossos olhos, pode parecer que aquele que tem muito dinheiro, muita riqueza, não tem problema nenhum, nós não conhecemos a intimidade da alma daquele que aos nossos olhos não tem problema nenhum, então é uma ilusão pensarmos que o outro já encontrou a felicidade e se o outro encontrou a felicidade, vamos fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, vamos ficar felizes porque o nosso irmão que já encontrou a felicidade, ele está bem, ele está bem, ele encontrou a sua paz, então nós vamos ficar felizes junto com eles, e não ficar perguntando porque ele é feliz e eu estou triste, porque ele tem mais e eu tenho tão pouco, não, vamos ficar felizes e alegres com as conquistas que os outros já galgaram, já conquistaram, já tem, já possuem, e nós vamos arregaçar as nossas mangas e vamos trabalhar tentando entender todas as questões da nossa vida, tentando fazer o melhor nas pequeninas coisas, sempre comecemos pelas pequeninas coisas que estão ao nosso redor, então dentro da nossa casa junto da nossa família eis aí o primeiro local do nosso trabalho então sejamos dóceis sejamos afáveis vamos falar coisas boas vamos pensar coisas boas vamos fazer coisas boas para podermos herdar coisas boas então agora meus irmãos nós vamos para as preces e irradiações irmãos vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa quem está carente de saúde e de paz convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir deste momento em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações prece para os enfermos neste momento abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos que se encontram em nossas casas hospitais casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações senhor pedimos alívio para estes irmãos que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar suavizando lhes o sofrimento senhor se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita prece para os desencarnados pai lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor que se esclareçam se libertem de todas as perturbações reanimem-se e progridam envolvidos na força da tua amorosa proteção prece para os lares pai precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares afastando as trevas da incompreensão dos vícios do sofrimento das perturbações espirituais ajuda ajuda-nos pai a compreender que somos todos teus filhos formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar auxiliando-nos uns aos outros que em nossos lares reine a harmonia e a paz sob as tuas bênçãos divinas prece para a paz no mundo em ti senhor está a força suprema do bem e da paz que governa o universo abençoa os dirigentes de todas as nações especialmente os do nosso país que saibam governar bem sob a tua proteção no sentido da ordem e da fraternidade universal prece de encerramento graças senhor por estes momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos abençoa-nos seja feita a tua vontade despede-nos na tua paz que assim seja campanha para a manutenção do nosso grupo participe acessando nosso site